Ouvindo aquela palavra que vem do coração de Deus pro nosso coração E eu quero compartilhar com você hoje Dizendo que há vida na morte Há vida em meia morte Eu quero compartilhar um versículo, Eclesiastes 7,2 Que diz Melhor é ir à casa onde há luto Do que ir à casa onde há banquete Porque naquela está o fim de todos os homens E os vivos o aplicam ao seu coração Há muito mais aprendizado onde há luto Há muito mais aprendizado onde há ali a morte Do que muitas vezes onde há festas, onde há banquetes Mas como assim? Porque a morte, ela nos faz refletir Ela nos faz pensar Ela nos faz ver De onde viemos Pra onde nós vamos A quem nós pertencemos E o que temos feito da nossa vida Ao longo desse pequeno período que estamos aqui Às vezes achamos tanto 90, 100 anos, o que é isso? Perto de uma eternidade E a morte é algo certo É uma certeza que todos nós temos Que iremos passar por ela Mas como temos vivido Por isso que Aprendemos muito mais Diante da morte É muito melhor estar na casa onde há luto Porque aí paramos para refletir A quem temos servido Para onde iremos depois Você tem convicção Você tem convicção Ele A morada eterno A morada eterno Para suportar viver esse período aqui Precisamos ter essa morada constante Vivendo aqui na terra Sabendo que temos aquele local de refúgio Aquele local de renovo Essa morada que temos aqui Que sabemos Que mesmo morrendo Vamos estar junto com o Senhor O céu tem que ser a nossa morada E temos que ter essa convicção Isso é algo muito individual É algo que eu não posso conquistar para você E você não pode conquistar para mim É algo que o título não pode nos dar Mas somente você e Deus E como nós temos vivido nessa terra? Como temos caminhado por aqui? A morte O luto Ele nos faz pensar Será que temos aproveitado as pessoas Que estão ao nosso redor? Porque nós não temos controle Você tem controle? De quanto tempo vai viver? Você tem controle? Não temos Será que temos desfrutado das amizades Que estão aqui? Será que temos desfrutado da família Que Deus nos deu? Porque hoje estamos aqui Mas daqui a um minuto Podemos não estar mais E a morte ela é uma boa instrutora Sabe por quê? Porque ela não avisa quando vai chegar E isso nos faz refletir Se você tem que pedir perdão Peça perdão hoje Se você tem que amar Ame agora O que você tem que compartilhar Compartilhe agora Se você tem que doar Doe hoje Nós não temos controle de nada Não sabemos Tem alguma pendência na sua vida? Resolva hoje Você só tem o agora Você só tem o agora Para você viver Não diria nem o hoje Porque nós não somos donos de nada Vamos ter uma vida Resolvida Resolvida com o outro Resolvida diante de Deus Com relacionamento diante de Deus E somente quando nos deparamos Diante da morte É que podemos parar e refletir Que por mais que estejamos aqui Vamos encontrar a morte Mas o mais importante É saber que você vai encontrar Com uma morte Que vai te trazer uma vida O que nos traz segurança É saber que eu vou encontrar Com a morte sim Mas eu sei uma morte Que vai me levar à vida Porque eu sei para onde eu vou Eu sei a quem eu tenho crido Eu sei que o meu Jesus O meu Redentor Ele vive Eu sei que eu estarei com Ele Eu sei Quem habita em mim E onde eu continuarei habitando Por isso é que diz Que o luto Ele é aquele bom instrutor E às vezes as festas Podem nos dispersar Podem nos fazer viver de momentos Mas não são aqueles São momentos tão passageiros São momentos tão Que às vezes nos perdemos Esses momentos tão rápidos Eu quero dizer para você Independente daquilo que você tenha vivido Se resolva Nós precisamos Estar sempre prontos Não fique carregando bagagens Não Porque para onde nós vamos Não precisaremos De nenhuma bagagem Então Tem bagagem de mágoa aí? Resolve isso Libera Tem bagagem de tristeza? Libera Sabe por quê? Porque o céu É o lugar Para onde nós devemos ir Eu quero Que você esteja com o seu coração Bem aberto Para que você venha Dizer Senhor Entra na minha vida Para que eu tenha a convicção De que se eu morrer agora Se eu morrer hoje Eu sei para onde eu vou A morte Gera vida Mas tem que gerar vida Desde agora Deus quer que você tenha A vida em abundância Hoje Vivendo as promessas dele Se cumprindo na sua vida E uma vida eterna Nele Que o Senhor Ele te abençoe Grandemente E vai nessa hora Gente Oremos então Senhor Jesus Nesta segunda-feira Tão preciosa Que o Senhor nos concede Nós queremos te agradecer Porque o Senhor É um Deus de amor O Senhor é bom E o Senhor cuida de nós Pai, nessa manhã Eu quero pedir ao Senhor Que em nome de Jesus Só possa ir agora De encontro A cada pessoa A cada família Que está nos assistindo Deus, que essa palavra Ministrada Através da vida Da pastora Carol Possa realmente Encontrar Senhor Espaço no coração Das pessoas Que estão acompanhando Esse programa Pai, em nome de Jesus Eu quero ministrar Na vida de cada um A vida E a vida abundante Pai, que eles possam crer Que o Senhor está Acima de qualquer situação Por mais difícil Que ela seja E o Senhor é um Deus Que nos proporciona Vida E vida em abundância Deus, em nome de Jesus Que o Senhor possa levar A paz, a alegria A graça do Senhor A prosperidade E que todas as áreas Senhor Da vida das pessoas Que estão acompanhando Esse programa Recebam o favor do Senhor Nesta manhã Pai, nós queremos Pai, nós queremos que o Senhor Nos dá vida E não existe morte Porque o Senhor Nos deu a vida eterna Para que possamos um dia Morarmos contigo Na eternidade Deus, muito obrigada Por este dia Senhor, muito obrigada Por tudo que o Senhor Tem feito na nossa vida Através da nossa vida Bendito seja o teu nome Senhor Amém Para receber todas as novidades Do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar A Rede Super Nas redes sociais